Você não sabe o que pode acontecer, se você for alguma grávida, uma pessoa alérgica, alguma coisa... Não pode obrigar o povo a tomar vacina, não. Vai lá tirar foto logo, Presidente. Vai ser gratuitamente para todo mundo a vacina. Vai lá, vai lá, eu tiro a foto. Mostra aí, Presidente, a máscara aí para o pessoal da PF. Ô, ô, ô. Aí é livre-arbítrio, cada um decide, eu quero fazer isso aqui a favor, não.